A T1 tem chance de ser campeã? Mano, muito pro... Mano, eu diria que já tá mais de 50... Não, tá 50 a 50 com a Dalmon. Não, deixa eu falar true, na minha visão. Não, não, não. Eu acho que tá Dalmon 50 e tá tipo assim 15, 15, 15. Não, não, não. Que isso, cara. Ó. Eu vou passar true agora, eu vou passar true. Dalmon 40. Dalmon 40 SKT 30 20 na EDG e 10 na RNG. Acabou. É isso. Louco. Você botou 40. Não, quanto na SKT? 30. 40 Dalmon 30 30 SKT 20 EDG e 10 RNG. RNG. Baiano caducou. Engraçado é que tudo que eu falo, os caras falam isso. Mano, eu... Se eu tivesse falando qualquer coisa aqui, até todo mundo tá falando isso. Eu sou fanboy do velhaco, tá ligado? Sou fanboyzaço. Quero muito que ele ganhe. Mas eu não boto 30 na SKT não, velho. Eu boto, mas é por uma questão. Nivelando por baixo. Nivelando por baixo. E a RNG... A EDG é safada, rapaz. Eu não acho que eles vão conseguir ganhar, não. Só se eles, mano, tentarem meter o louco aí pra mudar o draft deles aí e dá certo. E a RNG... 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 E a RNG...